Eu acho que eu tô precisando de um fone novo. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre o jogador do Sporting, o Bruno Fernandes. Antes eu queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. Um aplicativo onde você recebe tudo sobre o seu time favorito, notícia, transferência, os jogos, dá pra você acompanhar também pelo aplicativo. Então baixa aí, é um aplicativo de graça, pega iOS e Android, primeiro link na descrição. Muita gente fica pedindo pra eu fazer um react do Bruno Fernandes pra mim reagir aos lances dele. Só que eu já fiz um vídeo desse há uns meses atrás e o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. É, YouTube. Como eu já falei em outros vídeos, as imagens dos jogos de Portugal tem direito autoral. E é por esse motivo que eu não tô fazendo mais react aí dos melhores momentos de jogadores que atuam em Portugal. Porque senão eu posso me ferrar, meu irmão. Eu posso tomar um strike, alguma coisa do tipo. Porém, a gente pode conversar um pouco sobre ele e eu vou explicar o porquê pra vocês que eu acho que ele é o melhor jogador hoje atuando no país de Portugal. Se você concorda ou não concorda, assiste o vídeo até o final pra gente conversar, beleza? Também queria lembrar vocês que o meu Instagram tá na descrição. Confere aí, é Thiago Leonel Tix. Segue lá que é muito importante. E comentem também se vocês acham que ele é o melhor jogador hoje atuando em Portugal ou não, tá? E comentem o porquê. Deixa eu olhar a mensagem aqui antes. Eu abri um site aqui que chama Transfer Market, onde ele mostra tudo as estatísticas aí do Bruno Fernandes. Ué, saíram de casa e nem me falaram nada, meu irmãozinho. Então vamos ver um pouco das estatísticas do Bruno Fernandes e conversar um pouco sobre ele. Tá mostrando aqui que no Campeonato Português, né, a Liga NOS de 2018 barra 2019, ele jogou 26 jogos, fez 14 gols e deu 10 assistências. Então de 26 jogos ele participou de 24 gols, mano, é bastante coisa. Porém, ele pode ter participado de muitos gols onde ele iniciou a jogada também. Então dá pra ver que ele é bastante importante ali no time do esporte. Tomou 8 cartão amarelo? Toma um pouquinho de cartão amarelo, né? Já na Liga Europa 2018 barra 2019, ele jogou 8 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências. Então ele participou de 5 gols em 8 jogos, fora as criações de jogadas também. Dá pra ver aí que ele participa de mais da metade dos jogos, bem mais da metade dos jogos fazendo gols ou dando assistência. Também tomou 3 cartão amarelo, né? Ele gosta de tomar um cartão amarelo. Já na taça de Portugal, que ele tá chegando na final, se eu não me engano, ele tem 6 jogos, 6 gols e 1 assistência. Tanto que quem deu a classificação pra final foi o Bruno Fernandes fazendo gols em cima do Benfica. Ah, mostra também a porcentagem aqui de participação dos gols. Ele tá 46%, na Liga Europa 35% e na Liga NOS 45%. Então ele fica ali mais ou menos uns 50%, um pouco pra baixo, 40% a 50% de participação dos gols do time. Já na Allianz Cup, né? Que é o campeonato de inverno, lá que a galera fala de Portugal, né? A taça da Liga. Ele fez 5 jogos, 3 gols e 1 assistência e foi campeão do campeonato aí em cima do Porto, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Mas eu fiz um vídeo aqui no canal dando os parabéns e falando um pouco sobre o jogo. Já aqui ele participou de 23%, já não participou tanto, porém foi campeão junto com o Sporting. Já deu pra ver que ele é bastante importante no time do Sporting. E se a gente for ver bem, mesmo você torcedor do Sporting, vamos tentar ser um pouco sincero aqui, galera. O time do Sporting hoje não é nenhum timaço. É um time bom, um time que tá jogando bem e joga melhor em mata-mata do que nos pontos corridos, né? Tipo no Campeonato de Portugal, que é pontos corridos e já não joga tão bem quanto ele joga no mata-mata, que é tudo ou nada. Então é um time arrumado. Porém, não é nenhum timaço como o Sporting já teve antigamente, né? Nenhum time assim que você fala, caraca, mano, é o Sporting. Não é hoje em dia. Eu acho que o elenco do Benfica e do Porto ainda são bem mais fortes que o do Sporting. Porém, o Sporting tem um time bom. E mesmo com tudo isso, o Sporting ganhou a Taça da Liga, né? Que é o Allianz Camp ali do inverno. Tá na final da Taça de Portugal e também tá em terceiro no Campeonato Português. E eu creio que 70%, 60% disso tudo passa pelos pés do Bruno Fernandes. O cara joga demais, mano. Ele é a engrenagem daquele time do Sporting, mano. Eu juro pra vocês, se o Bruno Fernandes não estivesse nesse time do Sporting, com certeza não teria ganho a Taça da Liga lá. Não estaria na final agora da Taça de Portugal e eu não sei em que colocação estaria no Campeonato Português. Eu não tô falando que o time inteiro não é importante. O time inteiro do Sporting, o conjunto é importante. Porém, o Bruno Fernandes, ele é tipo o principal do time. E é por esse motivo que eu acho que ele é o melhor jogador atuando hoje em Portugal. Porque ele não tá jogando no Benfica, no Porto, que hoje são os times mais fortes em Portugal, que tem o elenco mais forte. Ele tá jogando no Sport, que hoje é considerado o terceiro ali mais forte de Portugal. E mesmo assim o cara tá se sobressaindo e tá ajudando demais o time. Ele já tem o futebolista do ano em Portugal, então não sou eu que tô dando esse título de melhor jogador em Portugal. Ele já ganhou esse título aí. E tudo tá dando pra entender que ele vai seguir um pouco os passos do Cristiano Ronaldo. Porque o Manchester tá querendo ele, o Manchester United. Eu não sei se é só rumor ou se realmente vai haver essa transferência futuramente. Mas a galera tá falando que o Manchester United quer ele. E eu tô falando que ele vai seguir os passos do Cristiano. Porque o Cristiano surgiu no Sporting, depois foi pro Manchester e se tornou tudo isso que se tornou hoje. Então vamos ver o que vai acontecer com o Bruno Fernandes. Ele já tem 24 anos. Não é nem um garotinho. Mas também ainda tá no auge ali. Tá com 24 anos, é um jogador novo ainda. Então vamos ver o que vai acontecer, se ele vai continuar no Sporting pra temporada que vem. Ou se ele vai tá se mudando pra outro time e seguindo mesmo os passos aí do Cristiano Ronaldo indo pro Manchester. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Bruno Fernandes hoje é considerado o melhor jogador atuando em Portugal. Não tô falando que ele é o melhor português, mas o melhor atuando em Portugal. Comentem aí e falem o porquê que eu quero ver, tá? Pra mim é o jogador preferido meu em Portugal. Ele e o João Félix. Pelo João Félix ser uma promessa e tudo. E ele por estar jogando muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente conversou um pouco sobre o Bruno Fernandes. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí, deixem o like se você não deixou. Se inscreve no botãozinho vermelho caso você não seja inscrito. E me segue no Instagram, na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!